A Glória e a Queda de Vasco da Gama Essa é a parte 2 da nossa série de Bomba Pet No último episódio terminamos entrando no período de transferência E eu tinha um objetivo Levar o Neymar pro Vasco Que nessa época o menino Ney era menino mesmo Tinha só 17 anos Acho que o Neymar não tava aí não, mano Ah não, já tava sim A lenda viva Que foda é essa Ó o Madison É o Madison que tem aquela tatuagem, né, no antebraço Madison, o foda Deixa eu ver algum do Framengo aqui Coleiro Bruno Toma no cu, mano Petkovic brabo, tá Nossa, olha ali, mano Técnica de chute, precisão da porra O cara é o Pirlo brasileiro Ah não, nem brasileiro ele é, né Olha o Adriano, mano Olha a porra do Adriano Cabecinha dele Vixe, o Petkovic veio Vem vida ao gigante Que vale a pena insistir de novo no Adriano Imperador E arrancar tudo que o Flamengo tem Pra trazer o cara, mano 7500 Ó, quem veio Adriano Imperador agora não veste mais a camisa do Flamengo, não Vem vida ao gigante Meu Deus do céu Ó o Pimpão tem proposta O Pimpão vai pro São Caetano Primeira partida depois das transferências E também as estreias de Petkovic e Adriano E logo contra o Flamengo Adriano Meu Deus Toma Primeiro toque na bola é gol do Mito Com a peita do Vasco O mais legal disso é que o Adriano acabou de sair do Flamengo Fez gol nos caras E comemorou Foda-se E não bastou um O Cabra fez outro Não tem como, mano É só tocar pro Adriano O Vasco tá quase na Champions A porra Acabou Dois gols do Mito Nosso calendário Só tem mais esses jogos aqui A classificação A gente tem que chegar no Figueirense Vai ser uma jornada difícil Próxima partida contra o Atlético Paranaense Apenas o líder do campeonato O deu pro Vasco Ui O gol Toma O brabo Que escanteio O Petkovic não fazia uns gols olímpicos Será que o Petkovic lança um olimpiquinho aqui? Ah Aí também não Aí zoou Vasco Não se reprime Que isso? Que isso, Galvão Não pode acabar de isso Aí, pô, GG 1x0, né? O quarto é ganhar, rapaziada 1x0 no líder Fora o passeio, né? Próximo compromisso É a semifinal da Copinha E é uma partida de ida Contra o Bahia Meu Deus, olha esse passe Faltou só O principal O que é que a torcida tá xingando? Que isso? Chupa a rola e dá o cu Torcida bem amigável com os jogadores, né? Torcida começou a soltar a bomba Algo Nossa Meu Deus, não entra Nossa O Petkovic não aguenta mais jogar, mano O cara só consegue jogar meio tempo Jogador acomodado O cara tem 35 anos, pô Jogando em alto nível ainda Benítez Benítez Meu Deus Errou mais fácil Vai embora do Américo Filha de uma p*** Começou até o tiroteio na torcida Torcedor Não aguenta não, né? É claro que não aguenta Vai, Carlos Zobé Ui Ixi Mamou pra Adriano Mamou pra Adriano Mamou pra Adriano Não, mano Desgraça de Adriano, mano Pipoqueiro Toma, caralho É o Newton, porra A porra do Newton Adriano, pipoqueiro Lembrando que esse é o jogo de ida, mano Essa aqui é a semifinal da suposta Copa do Brasil Ainda tem o jogo de volta Newton Ih, já estamos em segundo, hein, mano O Figuero se perdeu a última partida Olha só Depois de tantas lutas O Vasco entrou na zona de classificação pra Série A Porém, o jogo seguinte é contra o quinto colocado E deu ruim esse jogo Nós tem que ganhar desse time E o Adriano vou colocar com uma cartada-chave, tá ligado? Vamos deixar ele descansar um pouquinho esse jogo Olha o Petkovic Nem entrou em campo e já tá cansado Ai, fudeu Nossa senhora O time dos caras tá avançando no Vasco, hein, mano Meu Deus, o cara errou Se o Vitória meter um gol aí agora Eu vou invadir o campo pra fuder o vinho Vamos lançar a salvação do time Pininho Vou deixar o Adriano pra depois ainda O Adriano, tá me ouvindo? Ai, meu Deus Aí é foda Aí é foda, Fernando Praes Ô, maluco, mano Goleiro da desgraça, mano Primeiro vagabundo Ó, torcedor do Vila Não usa cachaça igual eu usei De invadir o campo É, vem Adriano Dá tempo da virada, rapaziada Com o Adriano em campo dá Coma, porra É só puxar pra canhotinha O homem Ídolo da nação vascaína Adriano, imperador Quarenta e um, mano Nossa Gelei Porra, mano Mas quase perdemos Tá de bom tamanho, pô A alegria do vascaíno Achando que vai subir pra Série A Durou uma rodada Caímos pra quarto, mano Aí complica Nossa, a gente vai jogar duas vezes seguidas contra o Bahia Primeiro no campeonato E depois na segunda partida da Copa Bora lá, bora lá Partida pra, mano Pra arrebentar o Bahia Ó o Petkovic começando uma partida descansado Ó Ó Ó Ó A lenda Essa partida vai ser o passeio, porra Ó o Elton Vamos testar o Elton Ele parece o Simpson Gamer, o Elton Ó o Elton Sabe nem o que fazer com a bola Coitado O Elton todo cabaço Sai do fake pimpão O novo pimpão Só porque o cara dominou uma bola errada Ó, outra Dominou outra errada aqui Meu Deus Meu Deus Elton Nossa Senhora Meu Deus, Elton Elton brilhando Ó Ó Ó A chance do Lu Vai Elton Toma porra Assistência do Elton Caralho Fala do Simpson Gamer agora A vitória é nossa Segundo lugar, tá? E se eu não me engano A gente vai jogar ainda contra o Flamengo e o Figueirense Próximo compromisso do Vasco Novamente contra o Bahia Porém agora é o jogo de volta da Copinha Primeiro jogo deu 1x0 pro Vasco Então é só segurar que tamo na final Começou a torcida do Bahia Eu tenho medo da torcida do Bahia, mano Mas pro resto Elton Toma Que golfe da porra E a jogada nasceu com quem? Elton Quero ver falar mal do Elton Vale vaga pra grande final Vale vaga pra domínio Pras 8h20 da manhã 8h20 da manhã Vai Luizio Cadê o chute? Vai Carlos Alberto É muito legal o fato que o Carlos Alberto joga de corrente O cara tá jogando, mas continuando o drip, né? Encara a marcação Zoa, o cara zoa Fernando Praes Querendo apanhar dos torcedores do Bahia Querendo tomar um apavoro na saída do estádio Ok, nosso próximo jogo é contra o Groninger Ninguém Toma do pininho Nossa, eu esqueci de ver contra quem que vai ser a final da copinha Que a gente passou lá pelo Bahia Diga aí pra ele Meu grau Rio 2007 Arroba é mais gostoso O sotaque É de bosta Toma Ó o Rafael Ó o Rafael Toma Ó, nem comemorou, tá triste Não é mais titular Meu Deus, gol Dá esse gostinho aí Porque, né? Os caras fodidos já estão em último no campeonato Não dá Estamos chegando nas últimas partidas dessa temporada, hein? Ih, Atlético Paranaense que se cuide, hein? É, só mais duas partidas da liga, mano A final da copa contra o Flamengo E é só uma partida, tá? Partida importante contra o Santa Cruz Bora Mais uma guerra, rapaziada Oxe, acabou de começar Xii 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 É o homem É o Didico, porra Meu Deus Nãan Ih, ih, ih Toma Toma! Já era, ninguém para mais o Vasco. São quatro jogadores altos. É, nossa. A tabela! A tabela! A tabela! A tabela! Segue! 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 Nem fodendo. Na última rodada, o Vasco pega a liderança, rapaziada. Mano, mas tá muito acirrado, porque olha só. São quatro times que tá tudo com a mesma pontuação, basicamente. Só o Vasco que tá com um a mais. Caralho. E a gente vai jogar contra o Figueirense, mano. O começo do campeonato do Vasco foi muito ruim. 2x1 para o Flamengo. 1x0 para o Atlético Paranaense. 1x1 contra esse time aleatório. 1x0 para o Bahia. 3x2 para o Atlético Paranaense. Aqui que virou o jogo, mano. Depois que o Adriano entrou, foi isso mesmo. Aí não teve derrota mais. Última partida do campeonato. Segurando a vitória, o Vasco é o campeão da segunda divisão. E o Figueirense deu nem puxeiro. Meu Deus! Aí tá pedindo pra ser demitido. Pô, se acontece um negócio desse na vida real, o cara é cancelado na internet. É nosso, caralho! Nossa! Lapada seca! Pior que foi uma lapada seca mesmo, mano. Foda-se! Aí o time do Figueirense tá zoando. É, Figueirense, infelizmente, vai continuar na segunda divisão. Forcedores do Figueirense já podem ir chorando já. Spoiler, Dunga não convocou o Neymar e o Ganso. Nossa, é verdade. Dessa época, em 2010, o pessoal tava fazendo campanha pra contratar o Neymar. Contratar o Neymar não, pra convocar o Neymar. Ou ele ainda não tava no hype absurdo? Porque eu lembro o hype absurdo do Neymar foi em 2011, que começou. Que não levaram pra Copa, acho que foi o Ronaldinho, né, mano? Foi vacilo não ter levado nessa Copa aí. Pode comemorar a torcida vascaína. Porque eu acho que vai vir título. Eduardo! Ih, torcida do Figueirense já tá começando a fazer a briga de torcida, tá? Porque o time não vai ser... Só pra dar um gostinho pra eles, tá ligado? Comemora a nação vascaína! Comemora a nação vascaína! Comemora a nação vascaína! Tem a chance! Meu Deus! Nossa Senhora! Pode acabar, Juiz! Pode acabar, Juiz! Já pode acabar, tá, Juiz? Pode acabar! Comemora a nação vascaína! Nossa, Atlético Paranáense não classificou! Meu Deus, cara! Coitado! Ok, pessoal, temos mais um compromisso nessa temporada, que é a final. Contra quem? Logo o Flamengo. Esse é o Vasco, até morrer! Ai! Não aperta! Seu Vasco cair! O que o Vasco não sabia, é que no último jogo da temporada, final da Copinha contra o Flamengo, esse seria o jogo mais difícil. O verdadeiro drama. Meu Deus! Meu Deus! Caralho, Flamenguinho que tá forte, tá? Pior que esse mano ali, eu acho que é primo do Messi mesmo, né? Esse Max Biancucci. Jogou porra nenhuma. Nossa! Parece que é só uma questão de tempo pro Flamengo marcar. É, vai. Vamos pra prorrogação. Vai ser no desespero. Aí, judiário da bola, amigo. Aí, judiário da bola. Oitada da bola. Meu Deus! Que jogo feio! Vivo! Sinal de qualidade! Agora! Não! Não, velho! O goleiro deixou o pezinho, mano! Como isso ali não foi pênalti? Ó, filha da puta! Tô roubando meu braço! Eu vou te cagar, pau! Giz corno! Tornando a pica direita! Essa merda! Ó, filha da puta! Clima de final. Clima de final. Começa a ficar tenso o jogo. O jogador começa a xingar a mãe do outro. Olá! E faz um montinho. Agora é só segurar. Meu Deus! O Petkovic vai ter um infarto. Podia fazer um golzinho nesse final do primeiro tempo, né? Cala a boca, Galvão! Nem fudendo! Vai tomar no cu! Deus odeia o Vasco! Pênalti, rapaziada. Vai ter que ser no detalhe. Que pariu, mano! Tava com a vitória ganha. Eu vou invadir o campo! Coisa feia. Coisa feia. Toma, caralho! É o Fernando Praes, porra! Boa memória, nação vascaína! Ok, acabou as partidas. Mas ainda não a temporada. Temos transferências pra fazer. Esse mano aqui é feio. Tá que pariu? Wagner Love. Lampard? Ó! Tá no Botafogo, Lampard? Tipo assim, se aceitar, o Vasco faliu. Meu Deus! Bem-vindo ao Gigante. Mentira. Mentira que o Vasco faliu. Porra, cara. Não tem como... Não pode ficar negativo o dinheiro, mano. O Ronaldinho nem estreou. Eu não esperava que isso podia acontecer. O Gigante já foi gigante, mano. Caiu na própria armadilha. A ganância que te move é a mesma que te mata. Sai! Sai! All the broken glass reminds me of home. Help me back to the... Brings up all the memories of long ago. Guess what's coming back today. É, pessoal. Não tá fácil torcer pro Vasco. Mas esse foi o vídeo e final dessa série. Espero que tenham curtido, porque deu um trabalho absurdo. Lembrando que já tá disponível pros membros. Quase sete horas de conteúdo com todas as partidas dessa saga. Então, se você quer assistir tudo o que aconteceu, partida por partida, assina o Membro Sub, que você vai estar conferindo tudo. Agradecer aos novos membros, que foi o Paulo Roberto, Arthur Xavier, Ellen Soares, que renovou, Marcio José, Gabriel Fernandes, Kaique Silva, Wonky, que renovou também, e Louie. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio. E você que caiu aqui de paraquedas e não assistiu a parte 1 dessa série, é só clicar aí na tela que você vai direto pro vídeo. E já pode clicar, eu tenho certeza que você vai curtir. Valeu, te vejo lá. Ou adianta, me ouvindo? Ou adianta, me ouvindo?